Onde está aquele amor que nasceu em nós? O que aconteceu com ele? Morreu de repente Nossos beijos já não tem o mesmo sabor E o nosso amor acontece como um caso qualquer Tão de repente Não sentimos mais prazer E fingimos sentir Quando o coração não quer Não adianta Nossos pensamentos voam Buscam outras emoções O tempo passa e nós dois Mergulhados nas mentiras E a luz de solidão É o fim Dessa nossa fantasia Quero ter um novo dia Sentir no peito o verdadeiro amor E em nós Tudo é monotonia Vamos tentar nos achar Em outros corações É o fim Dessa nossa fantasia Quero ter um novo dia Sentir no peito o verdadeiro amor E em nós Tudo é monotonia Vamos tentar nos achar Em outros corações Vamos tentar nos achar Vamos tentar nos achar Vamos tentar nos achar